Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Poco X4 Pro da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra é na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. E se você quiser garantir um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo do Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2 mil lojas. Utilizando o meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$ 5,00 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar minha análise sobre o Poco X4 Pro da Xiaomi. Vocês podem conferir que ele tem realmente uma bela construção em vidro na sua parte traseira, a sua borda em plástico. É uma construção realmente muito bonita, ao menos a minha opinião. Ele tem esse efeito bem legal, como vocês estão vendo. E ele é realmente um aparelho fino, apenas 8.1 milímetros de espessura. Inclusive, ele tem um peso bem camarada, 205 gramas. Em relação ao X3 Pro, ele está um aparelho mais fino e mais leve. A sua biometria permanece na sua parte lateral. Ele acompanha a capinha na sua caixa. Ele também tem a resistência IP53 contra respingos d'água. Infravermelho. Saída para fone de ouvido. Um ponto que vale a menção, é o furo para sua câmera frontal. Ela está menor em relação ao Poco X3 Pro. Quanto à tela do aparelho, sem dúvidas, um dos seus principais destaques. Uma tela com 6,67 polegadas, rodando na resolução Full HD+. É uma tela AMOLED, então o preto é realmente preto e as cores são muito vibrantes. É uma tela muito linda. 120 Hz a taxa de atualização da tela e a taxa de atualização de toque de 360 Hz para os gamers de plantão. E o brilho é realmente muito forte. Ele pode chegar até 1.200 nits. Você consegue enxergar na luz do sol tranquilamente. Infelizmente, ele não tem suporte ao HDR em vídeos suportados. Inclusive, ele vem com a proteção na tela Gorilla Glass 5. Quesito fotografia, ele tem um sensor principal com 108 megapixels. Ele tem ultrawide com 8 megapixels e um sensor para macro de 2 megapixels. Aqui parece que é um sensor, mas não é. Somente o logo da inteligência artificial e aqui o seu flash. E a sua câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando na tela algumas fotos para vocês verem. Música 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 Então, como vocês viram na prática, ele é um bom fotógrafo no modo geral. Algumas observações. A sua câmera frontal, ela cumpre bem o seu papel. Tem uma boa nitidez. As vezes, o HDR pode não se sair tão bem em fotos com muita luminosidade. E a noite, ele tem sim uma perca de definição no rosto, dependendo da luminosidade disponível. E quanto a sua câmera principal traseira, de dia, você consegue sim boas fotos. O sensor consegue captar bastante informação por ser 108 megapixels. Ainda mais se você utilizar este modo. Porém, o HDR, ele poderia ser melhor. Ele ainda pode ser mais aprimorado. Quem sabe, no futuro, a Xiaomi mande algumas atualizações para ele ficar ainda melhor neste quesito. Em fotos noturnas, ele ainda mantém um bom nível de detalhes, porém, a granulação é inevitável. E o seu sensor ultra-wide consegue boas cores de dia. Apesar de 8 megapixels, ele consegue bons resultados à noite. E o sensor de macro, que fica até escondido aqui, ele está praticamente simplesmente por existir. Porque 2 megapixels, você não consegue lá grandes fotos impressionantes. Agora, quanto a filmagem, ele já não é tão bom como em fotos. Ele fica limitado, seja na câmera frontal, seja na sua câmera traseira, a apenas 1080p 30fps. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou colocar alguns resultados na tela para vocês verem como o aparelho se comportou. Teste gravação de vídeo 1080p 30fps, que é o máximo que o aparelho suporta. Então, vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de cores. Gravando em 1080p 30fps, que é o máximo que os aparelhos suportam. Então, vamos conferir estabilização, equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Aqui estamos numa situação somente com iluminação artificial, mais ou menos baixa luminosidade. Então, vocês podem conferir, de fato, a qualidade real do aparelho. Agora, com bastante iluminação artificial. Questão de nitidez, o foco no meu rosto, como o aparelho se saiu. Um teste com a câmera frontal numa situação com extrema falta de luz. A luz do Porsche clareando a nossa iluminação. Então, aqui podemos conferir o quesito granulação, a sua estabilidade. Aqui a gente vê se realmente a câmera do aparelho dá conta do recado. A luz do Porsche clareando a nossa iluminação. A luz do Porsche clareando a nossa iluminação. Quanto a câmera ultra-wide, ambos aparelhos estão limitados a 1080p, 30 quadros por segundo, ou 30 fps. Então, vamos conferir como eles se comportam no quesito estabilização, captação de áudio, tudo que tem direito. Quanto a sua câmera ultra-wide, este é o resultado numa situação com iluminação artificial. E melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então, qual é a minha conclusão sobre a filmagem do aparelho? A sua filmagem com a câmera frontal, a estabilização de vídeo, ela é simplesmente ineficiente. O fundo, ele pode ficar estourado, dependendo da luminosidade ao fundo, à noite, até que tenha um resultado satisfatório. Ele poderia ter uma filmagem muito melhor se suportasse a resolução 4K, ou pelo menos a resolução 1080p, porém a 60 fps. Quanto a sua filmagem com a câmera traseira, basicamente a estabilização, ela é deficiente. Assim como a câmera frontal, o equilíbrio de cores poderia ser melhor à noite, até que mantém uma boa definição. Porém, gravando a 30 fps não ajuda muito, como vocês viram novamente. Seria muito melhor se ele suportasse 4K, ou pelo menos 60 fps em Full HD. E quanto a câmera ultra-wide, apresenta um bom resultado de dia, à noite tem aquela perca, o que é padrão novamente pela sua categoria. Enfim, chegamos ao ponto mais polêmico do aparelho. É isso mesmo, desempenho, processamento, força bruta. Ele traz o Snapdragon 695 5G. Por que polêmico? Porque a sua versão anterior, o Poco X3 Pro, trazia o Snapdragon 860. Então é estranho um sucessor andar para trás. Entenderam? É como se antigamente ele fosse uma Ferrari, e o seu sucessor virou um Fusca. É uma simples analogia, entenderam? Em nível de potência. Enfim, não que esse aparelho seja fraco. É que realmente ele não consegue superar o seu antecessor, o X3 Pro. Sabendo disso, vamos verificar o seu desempenho. Vocês podem conferir FPS aqui na sua parte superior. O aparelho consegue manter aqui acima dos 30 fps. FPS, cadê o John? Ih, não tem John aqui hoje não. Então vai ser só na Amber. FPS ali na faixa dos 39, 37. Lembrando que o Genshin Impact, ele é muito pesado. Então, o aparelho realmente tem uma potência interessante. Tem um desempenho bem legal aqui no Genshin Impact. E a qualidade gráfica, vocês podem conferir a seguinte. O aparelho basicamente está rodando tudo no médio. Aqui ele consegue um bom equilíbrio entre desempenho e qualidade gráfica. Mantendo ali acima dos 30 quadros, como vocês viram. Outro dos jogos, como Call of Duty Mobile, você já consegue elevar bem o nível da sua qualidade gráfica. Por exemplo, aqui está no alto e FPS no máximo. Se a gente colocar aqui em muito alta, ele vai descer o FPS. Então vamos deixar aqui para a gente ter FPS máximo. O FPS vai ficar ali na faixa dos 45 quadros por segundo. Que é o máximo que ele suporta nativamente. E este aparelho, ele tem versão com 6 ou 8 GB de memória RAM. Eu estou com o Genshin Impact aberto aqui em segundo plano. Vamos voltar para ele. O jogo voltou. Porém, se ficar muito tempo ou muitos jogos abertos em segundo plano, 6 GB de RAM ele vai fechar. Para quem joga muito no celular, é interessante a versão de 8 GB de RAM. Para você ter uma multitarefa completa, né? Vocês estão vendo que eu estou rodando Call of Duty e Genshin Impact ao mesmo tempo. Vamos voltar para o Call of Duty. Apesar de ter 6 GB de memória RAM. Ele está segurando a barra, não? Este aparelho também tem versão 128 GB ou 256 GB. O tipo de armazenamento UFS 2.2. Lembrando que o X3 Pro, ele trazia UFS 3.1. E para quem curte benchmarks, eu fiz alguns testes aqui no Geekbench. Aqui o seu resultado. E no Antutu Benchmark também. Agora você me pergunta, e a performance no uso diário? A gente sabe que em relação ao X3 Pro, ele teve um dual grade em jogos e isso afeta o dia a dia? Então, no dia a dia, ele é sim um aparelho responsivo. Clicou, iniciou. Não é um aparelho lento. É um aparelho ágil. Porém, a questão é que, né? Ele é um sucessor do X3 Pro. Então, um sucessor com um chip inferior, você fica com suspeitas, né? Mas sim, é um aparelho rápido. Quanto a velocidade, você não vai ter problemas se você quer escolher este aparelho pelos seus diferenciais. E quanto ao sistema do aparelho, temos aqui Android 11. Apesar de estar na MIUI 13, na data de gravação deste vídeo. E as suas conexões? Ele tem dual chip, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 5 GHz e infravermelho também na sua parte superior. E quanto a sua bateria? Aqui temos um ponto super positivo. Isso porque ele tem uma tela AMOLED. Isso faz que a bateria do aparelho dure muito. Ainda mais você utilizar o tema preto. Porque o preto, o pixel preto, está simplesmente desligado. Então, economiza muita energia. Ele tem 5.000 mAh. No uso contínuo, WhatsApp, Facebook, eu consegui ali acima das 7 horas de tela. No uso moderado, você consegue sim, acima das 10 horas. Há uma bateria que eu curti bastante. Inclusive, eu sempre faço um teste padronizado aqui no canal. Com as mesmas regras, tocando vídeo no YouTube sem parar. O seu antecessor, ele fazia 9 horas e 7 minutos de tempo de tela. Reproduzindo vídeo no YouTube sem parar. Este daqui conseguiu a incrível marca de 13 horas e 19 minutos. Realmente é uma marca impressionante. E o seu carregador é muito bom. 67 watts. O aparelho carrega simplesmente em menos de 43 minutos. Quanto a qualidade sonora do aparelho, coloquem os fones de ouvido. Ele tem um alto-falante estéreo, uma caixa de som aqui e outra aqui. Com o suporte ao Dolby Atmos. Isso aqui vai ser muito interessante para utilizar com os fones de ouvido. Tem várias pré-definições. Então, você pode escolher a que melhor te agrada. Agora, eu vou colocar o celular em cima do meu microfone. Então, coloquem os fones de ouvido. Então, como vocês ouviram na prática. Deu para vocês terem uma ideia. A minha experiência. Apesar dele ter o Dolby Atmos. A qualidade sonora dele não me surpreendeu. É apenas acima da média. Então, chegamos na minha conclusão sobre o Poco X4 Pro. Qual a minha conclusão sobre este aparelho. Os seus pontos positivos. Seus pontos negativos. Vamos começar pelos seus pontos positivos. Ele é leve. Ele é compacto. Literalmente o oposto do Poco X3 Pro. Ele tem a tela AMOLED. Que realmente é muito bonita. Preto realmente preto. Cores vivas. 120 Hz. A taxa de atualização da tela. E a novidade. A taxa de atualização de toque. De 360 Hz. Isso é muito bom. Para jogar. Você tem realmente a melhor resposta. Para os gamers. A sua foto com a câmera principal e a ultrawide. Ele manda bem sim. A sua câmera frontal também tira boas fotos no modo geral. O seu processador. Ele dá sim conta do recado de vários jogos. Analisando ele como celular. Sem ser sucessor né. Do X3 Pro. Ele tem realmente um desempenho bom. Você consegue rodar vários jogos aí. Com gráfico no médio. No alto. Ele também tem suporte a cartão de memória. Tem 5G. A bateria dele é um ponto muito positivo. Como vocês viram. 13 horas e 19 minutos. Em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. É realmente uma marca muito interessante não. E o seu carregador também. É muito bom. Menos de 43 minutos. Leva sua bateria de 0 a 100%. Carregador de 67 watts. Agora quais são os seus pontos negativos. O que eu menos gostei. Neste aparelho. A estabilização de vídeo. Ela deixa a desejar. Vocês viram que em vídeos. Câmera frontal e traseira. Ele simplesmente treme muito. A sua filmagem. Talvez seja o seu principal ponto fraco. Câmera traseira e frontal. Limitada a 30 fps. Quando o seu antecessor. Fazia até mesmo 4K. O que custava pelo menos a Xiaomi. Colocar 1080p 60 fps. Seria um aparelho muito melhor. Para a filmagem. Eu vou colocar como ponto negativo. O processador dele. Porque ele é o sucessor do Poco X3 Pro. Ele deveria vir com um chip igual. Ou mais potente. Não que seja ruim. O processador dele. Você consegue rodar muitos jogos. Com gráfico no médio. No alto. Como eu disse anteriormente. Porém como sucessor do X3 Pro. É estranho. Outro ponto negativo também. O FS 2.2. O X3 Pro. Ele trazia o FS 3.1. Ou seja. A velocidade do armazenamento. O X3 Pro. Era mais rápido. E o som estéreo dele. Está apenas acima da média. Eu estava com a expectativa. Mais alta. Digamos assim. Pela certificação Dolby Atmos. Então resumindo. X4 Pro. Ele é um aparelho polêmico. Se analisarmos ele. Como sucessor do X3 Pro. Porém analisando ele. Como celular. Ele é sim. Um bom projeto. Pecando somente. No quesito filmagem. Afinal de contas. Nenhum aparelho é perfeito. Então se o preço dele. Estiver competitivo. É um aparelho que eu posso indicar. Então essa é a minha visão. A minha opinião. A respeito do Poco X4 Pro. Da Xiaomi. Então se vocês curtiram o vídeo. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Para acompanhar os novos vídeos. O link de compra dele. Estará na descrição do vídeo. E até o nosso próximo vídeo.